Vai, Adara, vamos procurar. Olha, acho que nem precisa perguntar, olha, esse lugar não é muito aberto. Olha, o Yara falou que era desse tamanho a carta. Ai, desculpa. Não vai dar pra achar. O quê? Vocês acharam alguma coisa? Nem precisa procurar, você falou que a carta era grande. Esse lugar é muito aberto e outro. Se tivesse passado o ventinho, ia pra lá, pra cá. Pior que lá na portaria eles disseram que não tem câmera de segurança. Então alguém deve ter pegado a carta. Ah, caramba. Pera aí, Yara. Pera aí, Yara, eu não me importo com você. Yara! Oi, Yara! Nossa, mãe! Mas o que tinha nossa carta de tão importante? De tão importante? Essa carta era super importante. Mas por quê? Porque tinha todos os meus segredos mais importantes. Mas pra quem você vai mandar essa carta se são segredos importantes? Eu não mandaria essa carta pra alguém nem morta. São meus segredos. Essa carta é pra mim. Mesmo. É tipo... Olha, vocês não devem estar entendendo. Mas olha aqui. Quando eu tinha sete anos, eu tinha um monte de diário, sabe? É o que eu colacionava. Aqueles cadernos bem grossos, assim. Um pra cada ano. Que aí, eu tinha vários e vários desses. Só que aí, ficava um monte de tralha numa guarda-roupa depois que eu terminava de usar, sabe? E aí, quando eu fiz dez anos, eu falei assim... Hum... Melhor eu me livrar disso. Só que aí, eu ia jogar no lixo. Eu pensei assim... Jogar no lixo não. Porque tem essas pessoas que olham o lixo. Então, elas vão ver os meus segredos mais importantes. Então, eu arranquei as folhas dos meus segredos mais importantes. Dobrei. Coloquei numa carta. Num envelope, né? E aí, eu tava fechando essa carta lá no meu apartamento, na varanda. Só que aí, na hora que eu fui colocar a fita, era a fita dupla face. Aí, aquele negocinho verde que a gente tira pra grudar o envelope. Pra mim fechar o envelope, quando eu fui jogar ele no lixo, passou um ventinho e, ó, foi embora a carta. Ah, eu achei que tinha caído lá, só que, pelo visto, alguém deve ter pego. E agora, vão ver todos os meus segredos mais importantes. E eu vou ter... o quê? Zero de privacidade dos meus pensamentos. Você tirou zero na prova de... privacidade? Que prova de privacidade? É que ela escreveu uma carta... Esquece, você não vai entender. Mas, mas você escreveu... a carta é pra quem? A carta não é pra ninguém, é pra ela. É que ela deixou sair, cair dessa casa delas. Aí, alguém pegou. Hum... é uma carta com envelope azul. Devolve agora. Se você sabe onde está, devolve. Senão a gente vai arrancar seus olhos. Vai botar pra beber na água igual ao outro Godorno. Devolve, devolve! Calma, gente, não foi o que eu achei que foi uma diva. Conta essa história direito. O Madiba... o Madiba foi lá e achou a carta. Achou onde? Levou pra onde? E ele abriu? Abriu no mês do meu aniversário, sabia? Você está achando que tem cara de palhaça, é? Fala sério. Onde ele mandou essa carta? Onde está essa carta? Ele abriu essa carta? Não, porque ele está no apartamento dele. Pronto, acabou. Olha aqui, moleque. Você vai pra sua casa agora, vai ligar pra o Madiba, falar pra ele que você precisa ver ele urgente. Ou que você tem alguma coisa divertida pra ele. Sei lá. Arruma um jeito dele sair do apartamento dele. Tá bom, tá bom. Vai falar pra ele! E aí, o Yaira, o que você vai fazer? Hoje é terça-feira? É. O que você está querendo fazer? A mãe dele trabalha, o pai dele trabalha, de noite até de tardezinha. E aí, a casa está vazia. A casa irá ficar vazia quando o Diego convidar o Madiba pra casa dele. A gente vai entrar lá e roubar alguma coisa que tem de... Roubar? Sequestrar. Sequestrar alguma coisa que tem de valor na casa dele. Vai ligar pra ele, vai falar, se você não devolver a minha carta, eu não te devolvo essa coisa. Ah, então é sequestro. Não, é de boa. Ah, então não é tão ruim assim. Vai, então vamos. Não acredito. Passarinho fez cocô na minha roupa. Sai. Ai, me sinto bem o que ele me deu. Já foi? Vem, vem, vem. Dona Lúcia. Seu Jorge. Ué, e Yaira, você falou que não te liguei hoje na terça? Ah, vai que faltou trabalho. Tá bom. Vocês sabem onde que é o quarto dele? Ah, deve ser fácil saber. É aqui. Olha tudo. O que que foi? Olha. O que que é isso? O que que foi? Esse peixe deve ser o favoritinho dele. A gente precisa pegar esse peixe. Tá. Eu sei fazer isso. Qual o peixe é? É um laranja meio branco. Qual? Aqui tem dois laranjas. Tem laranja e branco. Não é esse. Mas eu não tô achando. Esse daqui. A peça preta. Ah, tá. Dessa moça? Ah, aqui. Nossa, ele fica aí o tempo todo, né? Ah, cheiro. Agora sim. Agora fica o vermelho. Tá bom. É. Ai, gente. Mas olha o tamanho dele. Como é que a gente vai conseguir tirar ele do aquário? Olha, eu já sei quem que é. Pega um pote assim, sabe? Tipo uma leiteira. Deve estar debaixo da pia, como normalmente fica. E não esquece de uma peneirinha, sabe? Pra pegar o peixe. Tá bom. Como ele é grande, né? Mas pega uma peneirinha pequena. Tá. Ali, achei. Não, não. Mas não tá pequena. Tem que fazer o peixe. Tá bom. Quem vai tirar? Olha, eu não tenho coragem, mas eu posso auxiliar, tipo assim, só pegar. Eu já tive um peixe, eu sei como que é. Ai, eu também não consigo. Eu tenho muita aflição. Tudo bem, eu tiro. Olha, aqui, a jarra e a peneira. Pra você colocar água. Não tem medo. Tá bom, vou lá colocar. Não, não, não tá peneindo. Ah, tá indo. Eu vou pro banheiro. Não pode. Não tem pH. O que é pH? É isso aqui, olha. É tipo uma substância que você pode pra... Fazer o peixe ficar vivo, entendeu? É, não pode. Tá, mas aonde que eu boto? Pega o aquário. Olha, com cuidado. Será que não pegar nenhum peixe? Pega ali, olha. Do... Não, não pode. Pode pegar da cascata? Não, não pode. Tem que tirar seu quarto. Cuidado. Muito forte. Pronto. Vou botar uma nisso. Ó, tá bom. Acho que é a quantidade certa. É, acho que tá certo, sim. E agora a gente tem que pegar o peixe, né? A noite veio ali. É, pega o peixe no fundo. Alguém precisa ficar segurando pra ela ficar. Eu seguro. Olha, tem que tomar cuidado pra não machucar. Alguém vai laranja. Muito cuidado. Pera aí, vê se ele se acalmar. Vem. Vai fugir não, vai chegar. Vem. Você conseguiu. Você conseguiu. Não, não, não. Pera aí, gente. Você consegue, você consegue. Vai na frente. Ai, não. A gente não quer. Vai, 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 gente. Ai, você conseguiu. Ai, você conseguiu. Ai, ai. Toma, pegou. Pegou, pegou. Compa, pegou. É isso que você vai falar. Tem um saque lá pra você botar dentro. Vai, segura aqui, segura isso aqui. Olha, cuidado. Joga tudo de uma vez, tá? Tá bom. Ai, porra, gente. Eu acho que vai pra chutar. Vou botar mais água. É, gente, procura com a chuquinha. Acho que tá em cima da mesa. Aqui. Ai, pode ser. Segura aí embaixo que eu vou amarrar. Pronto. Mais uma. Tá. A rabia pegar o seu. Tá. A rabia pegar o seu. Tá bom, é isso? Agora põe, põe isso aqui, mas trabalha isso aqui, por favor. Tem comida agora. Agora é a comida que a gente botou. Tá bom, é isso? Tá bom. Ó. Eu acho que tá certo. Tá bom, é isso? Ah não, vai ligação mesmo. O que vocês fizeram com o Felipe? O quê? Não, não, não. Por favor, me devolva o meu peixe. O Felipe é muito chover o xodó. Vou te dar uma foto pra provar. Vê essa foto. Mostra o peixinho. Pronto, já foi, já foi. Foto! Já você só tem 24 horas pra me dar a minha casa, sem você ter lido. Tá, tá, eu entrego. Vocês querem aquela carta com o envelope azul, então? Tá, eu entrego. Eu entrego quando vocês quiserem, quando vocês quiserem, a qualquer momento. Não, 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 nada, nada, nada. Ou, você já sabe, né? A gente vai fazer festa, como você diria, da noite do bolinho de King. Então, tchau. Um saco. Ele vai morrer. Olha aí. Uh. Tá, hea, não? Tá, hein, hein, hein. Hum. Oh. Uitendo! É incrível, é incrível, é incrível! Tá, vamos ver... Já foi a primeira parte, né? Tem que ver se já tem... Não é... Não... Não... Esse não... Também não... Tá caindo... Não... É... Ai, tá aqui, ufa! Se tá aqui, pode ser que ele não tenha visto, né? Deixa eu ver essa coisa... Dora! Ué, a gente é amiga, eu posso saber seus segredos, né? Já sabe muitos meus! Tá... Já fazia alguns dias que eu estava em dúvida, mas agora tenho certeza... Peraí... Certeza? Não é como essa! É que há dois anos atrás eu não sabia... Tá... Eu... Des... Descobri... O amor... Amor? Eu... Estou... Completamente... Apaixonada pelo... Madiba! Eu não acredito nisso que eu tô lendo! Tendo uma diva! Fala baixo! Mas... Eu acho ele muito chato... Bobo... E mal... Educado... Dro... Droga... Porque eu estou gostando dele... Meu Deus, o Yara! O mais escravo disso... É que você entrou no quarto dele... E você não viu nada! Hã? Como assim? O que ele tinha pra ver? Olha... É porque tinha um monte de fotos suas no armário do Madiba! Tipo assim... Parecia um santuário! Tinha uma foto tal... Uma foto tal... Um super... Tudo de você! E tipo assim... Um A5 no armário! E você não viu, né? Você estava olhando para baixo e trocando as gavetas! A tela do computador dele... É de você sorrir e virar gorgorra! É tudo seu! O que que tem? O que que você quer dizer? Óbvio! Ele também te ama! Eu vou lá falar com ele! Quero falar uma coisa com você! Sim! Uma coisa bem importante! Eu não quero trameter muita assim na sua vida, né? Não quero que você pense isso também, né? Mas... Eu queria saber! Ai... Parece que ele me ama! Será? Você leu o conteúdo que estava dentro da carta? Claro que não, né? Tem muita coisa acontecendo na minha vida e eu não tenho tempo para não pensar nisso! Então, olha... Eu preciso saber porque você tem, tipo assim... Tantas fotos da Uyara no seu quarto! E... Coisas... No seu computador da Uyara! Tela! É da Uyara! Não te interessa? Olha, me interessa sim, Madiba! Você é meu amigo, a Uyara é minha amiga... E... Ela gosta de você! Ela é apaixonada por você! O quê? Olha, se você gosta dela... E ela gosta de você... Vocês tem que falar! O amor não pode ser morto em segredo! Eu não sei mais se vale a pena falar o que eu sinto pra ela... Claro que vale! Porque isso não valeria! Não, não vale! Sabe por quê? Sabe aquele menino que uma vez... Tava... Rondando a prática enquanto você... Tava lá brincando... E ele tinha falado que a Uyara tinha desmaiado? Ah, sim! O... Denis, né? A gente chamou assim, né? É! Tá! E o que que tem ele? Ele é filho dos meus pais! Ah! Então você não é filho único? Bem pior que isso! É que... Eu fui trocado na maternidade... Desde os meus pais verdadeiros... Ficando atrás da... Justiça, hospitais, né? E infelizmente... Conseguiram minha guarda! Ou seja... Eu vou embora amanhã... Amanhã? Desculpa, Madiba... Mas assim tem mais razão pra você falar com ela! Você acha? Sim! Sim! Oi! Oi! A Udara acabou de me contar! É verdade que você... Também gosta de mim? Não! Eu tô falando de outra coisa! Aquilo! Que você vai embora! Porque você foi trocado na maternidade! Ah, sim! É verdade! Mas isso que você falou... Não... Eu não acreditei tanto quando a Udara falou! Por causa que eu lembro quando a Nara falou pra mim... Que você falou pra ela... Que você gostava dela! Não! É... É que naquela época eu tava muito confuso! Porque eu tava amando fazer vídeo! E ela tipo assim... É a melhor tris que eu já vi na minha vida! Ela é a melhor do bairro, da cidade e do mundo, sabe? É porque Deus confundiu os sentimentos entre amor e admiração! Porque... Amor mesmo... Eu só sinto por você! É que... Hoje pode ser a última vez que eu vejo você na minha vida inteira! Não exagera! Os meus pais verdadeiros... Não vão querer nunca mais... Que eu encontre meus pais antigos! Tá! E o que você quer que eu faça? Me dá um beijo! Mas essa vez é um beijo real! Sabe? Não é um beijinho e um brincadeiro... Um brincadeiro e esses doces! Não! Eu quero um beijo seu! Pra que que esse beijo vai servir? A gente não vai ficar junto! A gente nunca... Talvez a gente nunca mais se veja! Tá mais! E se eu te desse um beijo agora? O que você ia fazer? Tchau! 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 Tchau!